...de cassação da Cláudia. É um requerimento que... Esse primeiro tapa cópia do meu título aí. Tá. Eu coloquei, só que se colocasse um protocolo recebido no outro. Hoje é dia... Dia 8. Dia 9, dia 17... Esse aqui é o seu? O que tá com o título de eleitor, esse aqui é o seu. Pronto. Dia 8, dia 9, dia 17... Esse aqui é o seu nome. Amigo, um abraço. Bom trabalho. Valeu, Zubinito. Valeu. Bom trabalho. Tá desentregado. Vai acabar.